Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, Netflix, Halloween chegando e a maldade continua imperando na Netflix. Agora a gente tem uma personagem, Katrina, 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 Katrina Santa Morte e ela tá no Texas e lida com uma bruxa que lida com a morte, que manda as pessoas, basicamente que compra a alma das pessoas, a filha dela se acidenta. Cara, é um filme que te faz sofrer, você sente o sofrimento, tem uma questão da cobra e da maldade dentro do deserto, tem uma questão de armas vendidas no Texas, é um filme bem interessante de terror atmosférico. Cascavel é o nome do filme, lá fora é Cascavel também, é Rattlesnake. Então, Cascavel, terror, chegando agora na Netflix. Olha só, filme de terror, cara, eu gosto de conversar direito com vocês, então se você não gosta de spoiler, por favor, meu amigo, vai lá, assiste o filme, sinta o seu medinho, depois você vem aqui conversar comigo, se inscrever no canal, porque eu gosto de conversar direito as coisas com vocês. Então, Cascavel, o filme que trata essa questão da bruxa, a bruxa que eu acho que é uma cobra, a cobra e a bruxa tem uma associação grande nessa história, aí tem a história da Katrina, Katrina, tá com a filhazinha dela lá, cruzando os Estados Unidos, chegando no Texas. Cara, já tem uma questão nesse filme que bem no iniciozinho, a gente tem o clique da maldade, a gente tem um podcast, eu vi o filme dublado, eu vi o filme dublado, mas esse podcast não tava dublado, tava em inglês. E o cara fala sobre isso, sobre escolhas, sobre seguir uma outra estrada, sobre um antídoto, então no inicio do filme, meu amigo, logo no inicio você vai ter esse podcast, se você ver dublado, mesmo assim ele vai ficar em inglês, e ele vai te dar esse entorno, essa saída de estrada da Katrina, que vai colocá-la nessa maldade. Tendo essa questão, a Katrina para no meio de uma porcaria, de uma estrada, você já fica desesperado com isso, ela vai lá, pneu fura, a filhinha dela é mordida pela cobra, e aí tem um acordo com a bruxa. Não tem uma evocação demoníaca nessa história, não tem um demônio, tem a bruxa. Só que o filme é bem interessante em relação a isso, você não tem um monstro, você não tem Jean Pesquer, você não tem sustinho, você tem uma aura maligna que vai perseguindo essa mulher e obrigando ela a matar uma pessoa, entregar uma alma pelo salvamento da filha dela. E no decorrer desse filme, ela tem sete horas para resolver isso, meu amigo. Sete horas. O filme tem uma hora e vinte e cinco de duração, mas eu vou te falar, cara, ele consegue te arrastar, te arrastar dentro dessa história, no rolezinho dela ali dentro de Tulia, Tulia no Texas, uma cidade bem armamentista. Então no rolezinho dela ali dentro de Tulia, você vai sentindo o passar do tempo e você vai ficando desesperado, meu irmão, são sete horas. E ela vai num canto, vai em outro, vai vendo o fantasma, o fantasma vai batendo num relógio para ela, batendo a cabeça no vidro e a mulher vai ficando desesperada. Eu vou te falar, meu camarada, você vai ficando desesperado junto com ela. Tulia no Texas, é a cidade que ela dá esse rolé, tentando encontrar uma pessoa para matá-la, pensa primeiro no velhinho que está moribundo, só que não dá certo, o velhinho morre logo depois, né? Ela pensa assim, caralho, podia ter matado, o cara já morreu. Esse rolezinho em Tulia no Texas, vamos comprar uma arma. Cara, a conversa dela, a conversa com vários fantasmas que vão falando para ela, para ela fazer essa maldade, matar uma pessoa, entregar uma alma. Aí eu penso o seguinte, olha só, a filha dela estava no hospital, o fantasma só fez ela ver as coisas. A maldade do filme é toda dentro da cabeça dela. filha, segura a onda, deixa passar as sete horas, está dentro do hospital, vamos cuidar da garota. Mas não, ela tem que dar o rolé, ela tem que ir para um lado e para o outro ver fantasma. Do bate-papo melhor dela é com o Charlie. O Charlie mora lá em Tulia, no Texas, o vendedor de arma fala, não, eu não posso te vender a arma, aqui no Texas tem que ter um registro, que você mora aqui no Texas, você mora aqui no Texas, você pode ter a arma que você quiser, mas você não mora aqui. Vou te mandar lá para o bandidão do Charlie, para você comprar a arma. Essa, para mim, foi a melhor linha de diálogo do filme. Na verdade, ele consegue olhar para a cara dela e falar, você tem coragem de fazer isso? Daí eu penso na questão armamentista do Texas. Os caras realmente gostam de arma, os caras realmente têm muita arma, mas talvez os caras só tenham arma para atirar e para ter arma. Daí, para você pensar em matar uma pessoa, tem que ter uma coisa muito malévola dentro disso. O Rattlesnake, como eu falei para vocês, uma hora e vinte e cinco, mas o filme tem um arrastar maligno, que te coloca com tensão nessa história, o que vai acontecer. Esse rolezinho dela que compra a arma e vai achar o cara que bate na mulher. A Carmen Diogo é a protagonista da história, a Katrina, ao Carre da Noite. Eu gosto muito desse filme de terror e ela está muito bem nesse filme. True Detective, série boa. Animais Fantásticos, ela está desde 2016. Alien Covenant. E Uma Noite de Crime 2, o Anarquia, o The Purge. Outra estrela que a gente tem no filme é o Theo Rossi. O Theo Rossi é o Shades, no Luke Cage, e foi o Juice, no Sons of Anarchy. Não, sério, tanto o Shades como o Juice eram dois personagens dessas séries que eu não gostava. Odiava eles, odiava a minha personagem que tinha que se fuder. E finalmente eu vi um filme que a gente vê o Shades e o Juice se fudendo. Aí nesse rolê dela por Thule, ela tem a Amy Granol, a Amy Granol que é a filha lá do Coroa que vai morrer, que ela vai tentar matar. E a melhor conversa dela é com o Charlie, que é interpretado pelo David O. Ah, e a bruxa, que na verdade não se manifesta muito, ela aparece na foto, ela aparece lá longe, tem só aquela aura maligna da bruxa, é a De Brianna Mancini, que se eu não me engano é neta do Harry Mancini, o cara lá da Pantera Cor-de-Rosa. Bom, a direção, o roteiro desse filme, Maligno, é do Zach Wildish. Esse cara fez 1922 e estas horas finais. E procurando a ficha técnica, eu não encontrei muitos créditos da fotografia e da música, mas eu coloco um valor de produção nisso, a gente tem uma música de sônica, uma música que vai dando um bam lá no fundo, vai dando uma tensão pra gente. E a fotografia também é interessante, tem plano detalhe de relógio, plano detalhe do olho, plano detalhe da faca, muito plano detalhe do relógio do passado tempo. Fora a beleza do Texas ali, aquela fotografia vermelha do deserto. Então é isso aí, fãzinho e fãzinha, Cascavel, filme de terror, chegando a Netflix, filme bom pro Halloween, a gente tem uma aura maligna, não tem jump scare, eu gostei da fotografia, a música te traz uma carga de tensão, tem um final bem sangrento, um final de entrega maligna, eu gostei que o Shades, lá o Juice, se ferra no final. Outra coisa que o filme trata seria uma vingança à violência contra a mulher. Eu acho o seguinte, cara, essa situação toda dela poderia ser resolvida se ela não acreditasse nessa maldade que aparece na cabeça dela e cuidasse da filha dela no hospital. Querendo conversar comigo sobre filmes que a gente tem uma bruxa que pega a gente no meio do deserto do Texas e coloca a gente pra trocar almas, matar pessoas pra salvar sua filha e a gente tem uma cobra maligna e uma discussão interessante sobre armas nos Estados Unidos. Meus contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações. Um beijão pra vocês e bom Halloween. You're in luck, darling. This makes sense.